Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal É isso aí galera, a calça do E-Bobile de volta E pessoal, o seguinte, a galera tava ligada que o servidor de beta iria entrar em uma manutenção Nessa sexta-feira, beleza? Na madrugada, às três da madrugada, entrou em uma manutenção no Brasil Às duas lá no Canadá, foi mais ou menos esse horário aí, se eu não me engano, beleza? A maioria das pessoas, inclusive eu, achava que o jogo não voltaria mais Voltaria apenas terça-feira, dia 1º, no seu lançamento Então não daria mais pra jogar o beta Mas não foi isso que aconteceu galera Terminou de atualizar o jogo, tá pronto Eu vou mostrar nesse vídeo aqui as novidades pra vocês Pra quem quiser atualizar também o seu código aí pra estar jogando Enquanto não lança, terça-feira, dia 1º, oficialmente pra todo mundo disponível na plataforma Mas em todas as plataformas, pra iOS, pra Android aí pra vocês Quem quiser baixar, é só fazer o seguinte Tem dois aplicativos que a galera já deve conhecer Que é o TepTep e o APK Puri, beleza? Você baixa um desses dois aplicativos e atualiza através de lá Se você já tem um jogo instalado, só de você abrir ele aí já vai aparecer lá TepTep e o APK Puri pra você tá instalando, beleza? Então é bem simples, clica lá em atualizar Já era, tá bom? Se tiver qualquer problema, comenta aí nos comentários que eu vou te ajudar a resolver o problema Fechou? Então galera, saiu a nova atualização Porém deixando claro, o jogo ainda não lançou globalmente E não está disponível em nosso servidor Estou usando VPN pra estar utilizando o jogo Beleza? Tudo certo? Então antes que chegue alguém comentando Saiu, 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 não, não saiu galera Essa aqui é a atualização do servidor de teste, beleza? Galera, antes de tudo eu peço que vocês bagassem um dedo no like Bora bater 600 joinha nesse vídeo, hein? O último bateu a meta lá de 500 Batei muito tranquilo, já tá em mil Vamos botar 600 nesse vídeo aqui que tá nice Se esbagar dando like, isso me motiva muito A estar trazendo mais vídeos de COD aqui no canal pra vocês, beleza? E se você é novo aqui no canal, primeira vez vendo vídeo Mano, não vacila, clica no inscrever Só vou trazer muito conteúdo pra você Eu já tô trazendo de COD Mobile que vai te ajudar bastante Então inscreva-se pra não perder nenhuma novidade, beleza? Então galera, seguinte Como vocês podem ver o layout aí tá um pouquinho diferente, fechou? Aqui no multiplayer Você já pode vir ver os rankings aí, ó Agora vai ser a temporada 0 Então cair pro recruta, tá bom? Cair pro recruta, vai ser temporada 0 Então temos algumas mudançazinhas aqui Vamos ver o que mudou? Ó, aqui agora tem como você selecionar Várias coisas, vários modos E também tem treino contra os bots Isso é muito legal, cara Muito legal pra você tá treinando Aqui tem todos os mapas também, beleza? Na rank, uma coisa que eu tava curioso É pra saber se tinha como jogar o Localizar e destruir Não terá ainda, galera Ainda não tem Localizar e destruir Ou dominação Apenas no lançamento terça-feira, dia 1º, tá bom? Mas já temos aí essas novidades Bom Bora ver o que chegou aqui Ah, aqui é presentes que os amigos mandaram Depois eu coleto tudo Vamos ver o que... Não, na verdade não foi do amigo Recompensa da temporada Ah, recompensa da temporada foi carta de experiência Entendi Carta de experiências, beleza Essas aqui são bacanas, ajudam muito Radidade alta Show de bola Beleza, beleza, beleza Bora dar uma olhadinha na loja? Vamos ver o que chegou? Ó Na loja de cara já vimos aqui Skin nova, a M4 M4 todo mundo sabe Que é uma das minhas armas favoritas Junto com a AK Uma arma que eu adoro E essa skin aqui é linda demais, mano Linda, linda demais Ah, deixa eu ver o que mais temos aqui Temos essa outra skin aqui da RPD Também tá legal a skin É a mesma rajada de cores Bonita demais Bonita demais Da mesma rajada de cores Tem várias granadas ali também, ó Tá bom? Mesmo tema Bom, vamos ver as caixas Tem algo novo? Bom, temos aqui essa caixa Que ela teve umas pequenas melhorias Tá bonita a skin, mano Essa aqui eu não gosto de ser a skin, mano Essa aqui eu achei ela mais legalzinha, tá ligado? Tem mais detalhe dourado Essa aqui tem pouquinho Ahn Essa aqui é outra caixa bem baratinha Tá bom? Outra caixa bem baratinha Que na verdade já conhecemos E tem essa caixa aqui nova Que é pra ganhar um grafite, tá ligado? Tipo, pra quem curte eu mesmo caguei pra grafite, mano Não é meu foco, não Bom, então é isso, galera Isso que temos na loja aqui Algumas novidades A loja de venda com o ouro do jogo Na verdade parece que ela deu uma reduzida aqui, mano Tinha mais arma, hein Tinha mais arma Tinha mais coisa aqui, meu parceiro Bom Vamos ver a temporada? Vamos lá? Ó Aqui tem a temporada, blá, blá, blá O passe novo Eu tava curioso também Pra ver esse novo passe da temporada Será que ele vai até o 500 de novo, mano? Bom Primeiro vamos ver os prêmios aqui Que terão nessa temporada Ahn Na verdade ainda é o mesmo, cara Ainda é o mesmo passe Eu pensei que eles tinham mudado Mas não mudaram o passe Continua O mesmo Passe, beleza? Ahn Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Mais alguma novidade Vamos clicar aqui em rank Tá dando uma carregada Só um segundinho Pronto, carregou Ó Aqui, ó Temporada Show de bola Todos os recursos Nessa atualização, galera Tivemos novidades na melhoria gráfica O jogo teve uma pequena melhoria gráfica Eu vou trazer um gameplay pra vocês em breve Não nesse vídeo pra não ficar muito longo E também teve o português, mano O jogo tá em português já E isso é excelente, cara Temos aqui armamento Tá tudo em português Especialista Máquina de guerra Tudo em português Como vocês podem ver Isso é excelente Galera, esse vídeo aqui foi mais Pra avisar vocês da atualização Lembrando que pra atualizar Tap, tap APK Puri Ou você pode baixar O OBS E O APK Pra instalar diretamente Tá bom? Isso aí vai ficar por sua conta Mas tá bem Já tá disponível E tá rodando liso o jogo Eu senti que o jogo Tá mais leve que antes E isso é muito legal Galera, eu vou ficando por aqui Pro vídeo não ficar longo Até a próxima E tchau 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 Tchau